E um casal foi preso em flagrante por furto na região nordeste de BH. A mulher já tinha cometido outros dois crimes no mesmo supermercado. Desta vez a comerciante percebeu a tempo, conseguiu parar a ladra no meio da rua. Quando a polícia chegou descobriu que enquanto a mãe furtava, o filho de apenas 4 anos estava esperando no carro com o pai. Olha que exemplo, vamos ver. Quase meio dia, o supermercado estava cheio de clientes, mas a mulher não se intimida. A suspeita está de camiseta branca. Ela se aproxima do carrinho de compras, pega 4 salaminhos e sai caminhando pela loja tranquilamente. A imagem não mostra, mas ela vai embora levando os produtos furtados. Tudo aconteceu neste supermercado, que fica no bairro Goiânia, região nordeste de Belo Horizonte. Ela sempre observa se tem alguém olhando e aí ela abre a sacola e joga tudo lá dentro. É rapidinho? Muito rápido. Ela não gasta nem dois minutos. Ela não faz questão nenhuma de se esconder, sabe? Se tem cliente perto, ela não deixa de roubar porque tem pessoas perto dela. Segundo a comerciante, essa foi a terceira vez que a loja foi alvo da ladra. O prejuízo acumulado já chega a R$ 1.500. Ela já levou lata de leite em pó, ela já levou kit de provolone, ela já levou caixa de chocolate tanto, ela já levou muitas coisas. Quase um mês antes, as câmeras de segurança flagraram a mesma mulher em ação. Ela vestia uma blusa azul. A bolsa preta, grande, é usada para esconder os objetos furtados. A suspeita é rápida e em cada prateleira pega um produto. Amanda afirma que vários comerciantes da região já foram vítimas da mulher, que agia sempre com a ajuda do marido. Ele vem no carro, né? E aí ele deixa ela, inclusive aqui na loja, ele deixava ela um pouquinho mais para a frente aqui. E aí depois, assim que ela saia, ele voltava e pegava ela. O último crime foi percebido rapidamente pelos funcionários da loja. A suspeita e o comparsa acabaram presos a poucos metros daqui. Tem uns rapazes que ficam ali olhando o carro, aí eles já foram meio que para cima dela. E aí ela pegou e eles pediram para ela abrir a bolsa. Aí ela ficou com receio, aí ela foi abrir e começou a tirar os produtos. A sacola dela estava cheia de desodorante, loção, repelente, muita coisa de outras lojas. E aí passou uma viatura, bem na hora. O filho do casal, de quatro anos, estava no carro no momento da abordagem da PM. Inclusive a criança estava brincando com um bichinho que os policiais falavam que era roubado também. Um brinquedo roubado. Amanda recuperou pelo menos os salaminhos furtados. Ela acredita que com a prisão do casal de ladrões, os comerciantes do bairro Goiânia terão mais sossego. Agora eu vou ter paz e até os meus clientes também, né? Porque é muito chato, né? A pessoa está dentro da loja fazendo as compras e é uma pessoa do celular te intimidando, roubando e te intimidando. Isso não pode. Não conta muito que vai ficar muito presa não, muito tempo presa não. Logo, logo pode voltar e fazer outros furtos aí. A polícia militar informou que o carro usado pelo casal foi apreendido. A criança ficou aos cuidados do tio. A criança ficou aos cuidados doisations do turno.